Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Tô no bailão, embrasado de bala, tá tendo whisky, siroque e várias garrafas, desacredito, olha como que nóis tá, desacredito, olha como que nóis tá. Com jindim no bolso e do lado tá as piranha, com jindim no bolso, na meca elas querem carona. Como nóis tá, nóis tá pesado, como nóis tá, nóis tá pesado. Contando dinheiro, sete e um estelionatário, estouramos a boa e é só lazer. Estouramos a boa e é só lazer, elas fazem o que? Elas fazem o que? E elas descem, descem mexigando, e elas sobem, sobem rebolando. E elas descem, descem remexendo, e elas sobem com bumbum, com bumbum, com bumbum batendo. Com bumbum, 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 bumbum batendo, com bumbum, bumbum, bumbum batendo. E elas descem, descem mexigando, e elas sobem, sobem rebolando. E elas descem, descem remexendo, e elas sobem com bumbum, com bumbum, com bumbum batendo. Com bumbum, 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 bumbum batendo. DJ Ruivo é o fenômeno, no terror dos modinhas. Tô no bailão, embrasado de bala, tá tendo whisky, ciróquio e várias garrafas. Desacredito, olha como que nóis tá. Desacredito, olha como que nóis tá. Com dindinho no bolso, e do lado das piranha. Com dindinho no bolso, na meca elas quer carona. E elas descem, descem mexigando, e elas sobem, sobem rebolando. E elas descem, descem remexendo, e elas sobem com bumbum, com bumbum, bumbum, bumbum batendo. Com bumbum, 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 bumbum batendo. Com bumbum, 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 bumbum batendo. Tudo no bailão, embrasado de bala, tá tendo whisky, ciróquio e várias garrafas. Desacredito, olha como que nóis tá.